Terminou na noite de ontem o recesso dos vereadores aqui em Teixeira de Freitas que retomou as atividades, já soube a nova presidência e tratou do tema violência A Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas retomou suas atividades legislativas O vereador Tomires Barbosa, novo presidente, espera que o seu bienio seja muito produtivo A gente tem várias situações aqui na Câmara que precisam ser revistas A gente priorizou algumas delas Primeiro a valorização do nosso funcionário que a gente precisa pensar em uma forma de dar aos nossos funcionários uma condição melhor de trabalho sobretudo valorizando a função de cada um Depois a gente pensa em criar os espaços, democratizar muito mais essa casa para que as discussões não sejam apenas a nível fórum interno mas que elas possam ser muito mais abertas ouvindo a comunidade, com a participação da comunidade para que a gente possa acertar A pauta da noite foi sem dúvida a violência que se instalou na cidade nos últimos meses Os vereadores acreditam que a diminuição dessa onda de crime só irá acontecer quando os poderes executivo, legislativo, judiciário e população lutarem por isso O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Paulo Silveira apresentou para os presentes o relatório do ano de 2014 Apesar do número expressivo de assassinatos nos últimos meses o coronel alega que os números ainda são melhores se comparados a 2013 Para avançar mais é preciso diálogo com os vereadores que conhecem as demandas da população A Câmara de Vereadores é a casa do povo e desta forma a Polícia Militar tem que estar em sintonia apresentando seus projetos, apresentando os resultados do trabalho como se fosse uma prestação de conta do trabalho da Polícia Militar no município de Teixeira de Freitas dialogando sempre com a Câmara de Vereadores para que a gente verifique quais são as necessidades do município que as demandas chegam muito mais fácil aqui através dos vereadores e a gente com essa sintonia fina alinhar um planejamento que seja mais adequado para combater esses fatos criminosos que ocorrem na nossa cidade O relatório produzido pela Polícia Militar está à disposição da população na Câmara de Vereadores O chefe de gabinete da Prefeitura também acredita que o trabalho em conjunto vai fazer Teixeira de Freitas melhorar Quem assistiu a sessão tem forte expectativa para 2015 Nós esperamos uma atuação de fato mais presente observamos com o nosso trabalho como cidadão da cidade de Teixeira de Freitas nosso contato com a Câmara de Vereadores uma ausência muito grande do Legislativo e dos parlamentares esperamos de fato que para o que eles foram eleitos que ao menos se façam presentes cumprindo os seus mandatos cumprindo os seus horários dentro da Câmara de Vereadores Os vereadores devem continuar agindo como determina o regimento da casa como determina as leis do município fiscalizando e contribuindo para o crescimento da cidade essa é a intenção nossa Quando nós elegemos vereadores nós esperamos que eles cumpram o seu papel que é de realmente fiscalizar e aprovar leis que sejam do interesse da comunidade dos teixeirenses